Começou! Mais um SBT e você está no ar. Obrigada pela sua companhia. Meio dia e 19 a gente segue ao vivo a programação do SBT interior. E eu quero saber se o seu coraçãozinho aí de casa está bem preparado, porque o programa de hoje está especial demais. Obrigada por você estar aqui com a gente. Que a sua tarde seja uma delícia, porque está começando agora mais um SBT e você. O que você tem doado ultimamente? As suas roupas? As coisas que você não usa mais? E que tal doar o seu tempo para fazer caridade? Ou ir além, doar o seu sangue, cabelo e até ser um doador de órgãos? Esse é o SBT e você de hoje. Então já vamos começar pensando assim, ó. O que eu estou doando para o meu próximo? É uma palavra? É um sorriso? É grana? Se você tem grana para doar? É o que, hein? Você já doou seu cabelo alguma vez? Já é um doador de sangue? Já pensou em doar sangue? Ou então doar até os seus órgãos? Não é verdade? A gente tem tanto, tanto, tanto nessa vida para dar para os outros. E olha, agora a gente vai conhecer uma história muito emocionante também. A Vivi Clay precisava de um rim. E você sabe como é que é precisar de um transplante, né, gente? Principalmente aqui no Brasil. Ela precisava de um rim. E ela teve um herói. Vamos ver quem é. A Vivi Clay conheceu Adriano quando tinha apenas 13 anos e logo percebeu que ele era o amor da sua vida. Casamos, tivemos, a gente tinha um filho e depois de 10 anos de casado, eu descobri o lúpus. Aí começamos o tratamento e já veio a perca da função renal. Todo mundo se mobilizou quando ficou sabendo que eu precisava de um transplante. Mas tem todo um processo que não pode. Aí começou a fazer meus primos, teste de tipagem sanguínea. E aí a gente viu que os três poderiam ser ele, meu irmão e minha irmã, pelo tipo sanguíneo. Aí fez o teste de compatibilidade nos três. E os três eram compatíveis. Isso foi assim. Quando o meu cunhado estava fazendo os exames para saber qual seria o rim melhor para poder ser retirado, né, ele teve uma reação ao contraste, né, ele passou muito mal e nisso ela ficou com medo e resolveu que não queria mais. Ela ficou com medo de acontecer alguma coisa, né. E nisso eu, como ela disse que não queria mais, que ela ia esperar cadáver, nisso eu quietinho fui. Com alguns conhecimentos lá, a gente adiantou os exames e depois só avisamos para ela que já estava tudo pronto o exame, que dava certo. O Adriano sempre falou que seria ele. E eu sempre questionava muito em... Porque assim, eu ia fazer uma cirurgia e quem ia cuidar de mim seria ele. E eu falava, como que vai ficar nós dois operados, né, com uma criança de oito anos. E ele falava, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. O dia da cirurgia chegou e o coração ficou apertado. Eu fiquei muito ansiosa antes, né, até eu falava para ele que eu não queria mais. E aí eu lembro que o dia que a gente foi, desculpa, fazer a cirurgia, o meu filho pediu para mim. Ele perguntou, mãe, você promete que você volta? Estava eu e o pai junto e eu falei, eu prometo que eu vou tentar. Se eu não conseguir, a gente lutou. E na hora de ir, eu falei, eu vou desistir, eu não vou mais. Porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, que o meu pensamento era ele. E aí eu lembro que foi meu irmão que foi levar a gente. A gente foi daqui a Rio Preto, mudo, sem dar uma palavra dentro do carro. E quando chegou lá, meu irmão só abraçou ele, agradeceu. E a gente entrou para dentro do hospital. E aí eu falei para ele, você quer desistir? E ele falou que não. Porque o que ele tinha prometido quando a gente casou, ele ia fazer. E foi o que ele fez. Após seis anos do transplante, a vida do casal é outra. Na nossa casa não existe... Tem uma arranhadinha de vez em quando, mas briga não existe mais. Lógico que não existiam aquelas brigas assim, horrorosas. Mas isso não existe. Existe uma palavra que chama gratidão e compreensão. A gente tem outra religião hoje, né? E ensinou muito a gente a viver. Hoje a gente sabe o que é amor. Que amor não é ter um carro, não é ter uma casa, bens materiais. Mas o que ele fez é um amor, né? Porque seria muito difícil, a gente vê muito difícil hoje quem faz isso. Eu vejo pessoas que morrem à espera de um órgão. E a família, ou ninguém, nunca se oferece a fazer nenhum exame para ver se é compatível ou não. Mas a nossa vida é totalmente outra. É totalmente diferente. A qualidade de vida. Hoje a gente quer viver cada segundo, né? Vamos aproveitar cada minuto da nossa vida. Vamos sair, vamos viver esse momento de hoje. A galera é bem limitada, né? Na época do Emo de Hades, né? Que era três vezes por semana, então a gente praticamente não tinha tempo para nada, né? Hoje não. Hoje a gente viaja, todo ano a gente se programa, vai para algum lugar. Eu te amo. Obrigada. Eu também te amo. Isso aí é amor. Concorda comigo? Ele não doou um órgão, ele doou amor para a esposa dele. E a gente está fazendo esse programa especial sobre doação, não só doação de órgãos, porque hoje, dia 27 de setembro, é o dia nacional da doação de órgãos, ok? E a gente vai doar muita coisa bacana hoje, que é o nosso amor por você que está em casa, mostrando exemplos como esse daí. E para a gente continuar vendo matérias boas como essa daqui, tem um recado muito importante para você de casa. Você sabia que falta pouco para todo o estado de São Paulo ter sinal 100% digital? É isso que eu falei, 250 cidades do estado de São Paulo, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, já desligaram o sinal analógico e no dia 28 de novembro será a nossa vez. Então, você aí do outro lado, você já preparou sua TV? Muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena, com conversor, para receber esse sinal digital e ainda não sabem disso. Então, você tem que ligar no 147 para saber se a sua família é uma delas. Ou acesse o site sejadigital.com.br e informe o seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda um dia e uma hora para buscar, ok? Mas não perde tempo não, viu? Faça isso agora mesmo, dá uma ligadinha lá, porque dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Então, se liga aí, a sua TV precisa ser digital. Se você ficou com dúvidas, ligue 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, a partir de 28 de novembro só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo e você não pode ficar de fora, né? Então, seja digital, tá? Agora eu vou bater um papo com a minha amiga Adriele Aline dos Santos, que é psicóloga, sobre a matéria que a gente viu aí sobre doação. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, tudo bem. Boa tarde. O que significa para o ser humano doar? Não só como a gente viu um órgão, né? Que eu acho que seria o ápice, mas doar nosso tempo, doar nosso amor, doar palavras, doar uma roupa que a gente não usa mais. Exatamente isso. Quando a gente pensa sobre doação e vai pesquisar sobre doação, a gente vai encontrar, normalmente, falando sobre doar é compartilhar com o outro sem esperar nada em troca. Certo. Financeiro, um apoio, até mesmo obrigado. Normalmente, a doação tem a ver com doar sem esperar nada em troca. E aí, quando a gente pensa sobre os motivos que levam a essa doação, por quê? Você está fazendo um gesto que, teoricamente, não te traz nada em troca. Traz só aquela alegria de ver fazendo bem para o outro. Exato. E aí a gente entra nisso. O doar, normalmente, quando a gente entende o que é esse gesto, ele tem a ver com sentir-se bem em fazer algo para o outro. E por que nós nos sentimos bem em fazer algo para o outro? Diversos especialistas de diversas áreas falam sobre o assunto. E, normalmente, eles chegam a algumas conclusões comuns. Ou, porque as suas crenças te trazem isso, então, a sua educação. Desde novinho, o pessoal ensina, olha, tem que ajudar o próximo. Vem de pai e mãe, vem de casa. Exatamente, vem de casa ali, vem das crenças. Ou, com o decorrer do tempo também, associa-se o doar com o mecanismo de recompensa no cérebro. A gente tem esse mecanismo de recompensa em diversas áreas do dia a dia. No esporte, nos relacionamentos e também na questão da doação. É ativado o doar, ativa o mecanismo de recompensa no cérebro. E eu percebo que pessoas que doam tempo, pessoas voluntárias em várias ONGs, seja elas quais forem, parece que elas se envolvem tanto e quanto mais doam, mais elas vivem aquela realidade, mais querem doar, mais querem fazer parte. Você acha que isso também é um pouco de hábito? Porque às vezes a gente fala, puxa, eu queria tanto ajudar alguém, mas eu não sei como. E aí a gente não começa, mas depois que começa, a coisa flui? Sim. É como uma atividade física, né? A gente fica, ah, vou começar na segunda, vou começar depois. Mas aí, conforme a gente inicia, de fato, dar o primeiro passo, e aí, pra dar esse primeiro passo, a gente tem que romper com um monte de crenças também. Ah, vai ser difícil cortar o cabelo, vai ser difícil ir lá tomar agulhada. Sim. Vai ser difícil doar uma medula, por exemplo. E aí, conforme você se informa e vai entendendo direitinho como funciona, e quebra essas crenças, você consegue dar o primeiro passo. E daí, é um caminho provavelmente sem volta. Muito bem. E olha, é sobre isso tudo que a gente vai falar hoje. A doação de sangue, pra você que quer doar, a gente vai te falar como você tem que fazer. A doação de órgãos também, você já viu que matéria linda que a gente passou agora. Se você ligou a TV, vale a pena entrar no Face pra rever depois, que é muito legal. E a gente pode também doar o nosso tempo. Nosso tempo que é tão sagrado, tão importante nos dias de hoje, como um voluntariado, como também o bem ao próximo. O que importa é a gente se abrir pra isso, não é, Aline? Exatamente. Aí, o passo principal é dar o primeiro passo. Tá. A partir dele, você vai começar a colher os benefícios disso e provavelmente não vai parar mais. Muito bem. Você fica aqui comigo, porque hoje o programa tá muito emocionante. Daqui a pouco a gente vai ter doação de cabelo ao vivo. Duas meninas lindas de seis anos que decidiram doar os seus cabelos. Olha só, e partiu delas isso, viu? Próximo bloco, você não vai perder. Tô de volta. E agora eu quero falar do Saúde Cap com você. Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Confere os prêmios comigo, ó. No primeiro tem uma moto Honda CG, no segundo prêmio tem um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio tem um Toyota Yaris Hat, mais 30 mil reais pra você. Tem os giros da sorte com 10 prêmios de 1.500 reais e pra concorrer é fácil, fácil. Você compra o certificado de contribuição que custa 10 reais, depois acompanha o sorteio ao vivo aqui no SBT Interior, dia 30 às 10 horas. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? E hoje nós estamos falando sobre doação de órgãos, de sangue, de tempo, de cabelo, né? Agora eu quero te falar, uns tem mais, outros tem menos, mas ele é muito valioso e fica mais ainda quando gastamos fazendo bem. Você já pensou em doar o seu tempo? Hum, esses voluntários doam. Vamos acompanhar. A CD trabalha com reabilitação, nós trabalhamos com os deficientes físicos, temos a área médica e temos também a parte terapêutica da reabilitação, com a psicologia, musicoterapia, a enfermagem. O voluntariado vem na gestão, toda a parte técnica, a parte clínica, médica, terapêutica, ela é contratada e o administrativo é contratado. A gestão, que é a alma da CD, o que faz a CD funcionar, ela é toda voluntária. O voluntariado para mim é para a própria pessoa, porque existe uma falsa ideia que nós estamos fazendo o bem para alguém, mas isso não é verdadeiro. O bem é para a gente mesmo, né? Nós mesmos nos tornamos pessoas melhores, porque eu saio daqui todos os dias, assim, achando que as minhas questões particulares são pequenas, perto do contexto que eu vejo aqui. Eu me doei, eu doei o meu tempo, e o tempo é aquilo que nós temos de mais sagrado, porque o tempo não volta. O que eu vivi hoje de manhã, eu não consigo viver de novo, né? Então, aquilo que nós temos de mais sagrado hoje, nesse mundo corrido, nessa circunstância que todo mundo tem que fazer tudo muito rápido, é justamente isso que nós estamos doando, né? E a gente recebe muito mais do que doa, né? Porque o que você vê aqui, a diferença que você acompanha uma família quando ela chega aqui, muitas vezes desestruturada, aprende a lidar com a deficiência. Eu costumo dizer assim, que nós transformamos deficiência em sorrisos, né? Então, acompanhar esse processo é o melhor presente que a gente poderia ganhar. Dinalva é a mãe do pequeno Samuel. Ele tem quatro anos e é atendido pela ACD. Hoje, do jeito que as coisas estão, o mundo, né? Ninguém tem tempo pra nada. Então, assim, essas pessoas se disponibilizam a vir, a doar o tempo delas pra ajudar nós aqui, né? É maravilhoso. Não é todo mundo que quer fazer isso. E muito, que nem as meninas da cozinha, acordam cedo pra vir trazer o café da manhã pras mães e elas já chegam, já montam o cafezinho, já falam que já tá pronto. Então, assim, não é todo mundo que quer acordar cedo pra vir, né? Fazer algo assim. Então, é muito maravilhoso, é emocionante demais. Pra mim, é muito gratificante, assim. A gente vem aqui, a gente pensa que a gente vai doar, mas na verdade é a gente que recebe. Essa palavra fica até meio assim, essa frase que todo mundo fala, né? Mas é uma coisa que é muito verdadeira e todo mundo sente isso, né? Quando você vem aqui, você pensa que você tá doando e você tá recebendo. Eu me dedico de duas a três vezes por semana. Eu trabalho, na verdade, com a parte de triagem. Todas as doações que chegam, a gente tria todas essas coisas. E é uma coisa, assim, que eu me comprometo, realmente, eu gosto de vir. Eu sei que chega naquele dia, naquele horário, eu gosto de vir pra cá. Tanta gente precisando de amor e tanta gente com coração cheio de amor pra dar. Ó, se esses exemplos que a gente mostrou agora mexeram com você que tá em casa, você pode doar o seu tempo também. Informações pra ser um voluntário da ACD, é só entrar no site acdriopreto.org.br, ok? Entra lá que você tem todas as informações. Agora eu tô cheia de gente especial aqui no estúdio, já tô emocionada. Essa daqui é a Cirleide. Tudo bom, Cirleide? Bem-vindo ao SBT e você. Obrigada. A Cirleide é a mãe dessas duas princesinhas aqui, a Gabi e a Isa. Essas daqui você já conhece, o Alex, o Lucas, o Alex Santana. Tudo bem com vocês? Bem-vindo. Tudo ótimo. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, Cirleide. Obrigada. Você tá aqui pra cortar o cabelo das meninas. Me fala de onde surgiu isso, veio delas essa vontade de cortar. As duas, só pra vocês entenderem, querem cortar o cabelo pra fazer uma doação. Sim. A Isa teve a ideia e me comunicou e eu também topei e falei, vamos deixar crescer, vamos doar, né? Vamos fazer uma doação. Aí a Gabi... Deu tudo certo. Deu tudo certo e agora a gente vai dar. As duas toparam. Toparam. As duas são gêmeas, tem seis anos. Seis anos. Essa é a Gabi e aquela é a Isa? Isa, Isa. Muito bem. Deixa eu falar com a Gabi um pouquinho. Tudo bom com você, Gabi? Sim. Vai cortar o cabelo hoje aqui? Sim. Vai ficar muito linda. Muito bem. Parabéns, viu? E você, me conta, pra onde vai esse cabelo todo que vocês vão doar? Pro hospital do câncer de barretes. Porque tem criança que tá precisando lá? Uhum. E aí vai fazer o que com o seu cabelo? Vai virar o quê? Doar. Vai virar uma peruca? Bem bonita? Bem linda? Uhum. Muito bem. Olha que graça, gente. Meu coração não aguenta essas coisas. Alex, me conta uma coisa. O cabelo das meninas é lindíssimo, virgem. A mãe falou que só aparou as pontinhas, né? Até hoje. Fica retinha. Como funciona, pra gente poder... Se puder até virar um pouquinho ela pra mostrar o comprimento. Vou fazer de cá, sim, pra vocês conseguirem. Precisa ter um cabelo desse tamanho pra poder doar, Alex? Não, isso que é legal. Mira, as pessoas acham... Óbvio também que, tipo assim, a quantidade mínima de comprimento é de 10 centímetros. Entendeu? Então, tipo assim, no caso das meninas, aqui tem quase 30 centímetros. É um absurdo. Pouquíssimas pessoas vão conseguir chegar a esse tamanho. Certo. E, tipo assim, então, o que vale, a gente sempre tem que ter no mínimo 10 centímetros. Calma, não vai cortar ainda, tá? Ele não tá com a tesoura na mão ainda. Fica retinha pro tio. Isso, só no outro bloco que vai cortar. É, e aí a gente fica, tenta igualar. Muitas vezes as pessoas têm o cabelo muito repicado e vai contar 10 centímetros, aí vai sobrar aquela pontinha rala. Muito fininha. Aí vai sobrar só isso daqui pra eles doarem. Certo. Não que qualquer quantidade seja muita, qualquer, o que a gente puder doar, eu acho, tipo, já é necessário. Mas não adianta também você tirar uma pontinha, assim, e mandar que esse cabelo vai ser descartado e tudo mais. Então é melhor a gente se propor a fazer outro tipo de trabalho. No caso das meninas aqui, o cabelo é absurdo. É muito cabelo, é bastante. Que cor, né, Alex? Linda, natural, né? É, olha. É demais, né? É. Apesar de elas serem gêmeas, a textura do cabelo não são similares, são bem diferentes. Entendeu? A gente vê até mesmo na fração. Tá com dó de doar seu cabelo ou não? Tá com coragem? Não. Coragem? E você, tá com coragem? Sim. Muito bem. Então, no próximo bloco eu posso falar pro Titio, Alex, pegar a tesoura? E vamos mandar ver, né? E vamos mandar ver? O que é legal, Mira, falar aqui é que a gente se preocupa sempre quando for doar o cabelo, normalmente se você vai a um salão e eles, por acaso, tiver molhado o seu cabelo antes pra cortar, procure colocar secar também esse cabelo. É uma coisa muito importante. Tá. Já deixar ele seco pra... Deixar no sol antes de mandar, não mandar molhado. Entendi. Porque senão também o cabelo é contaminado e é descartado também. Pode acontecer e sei lá, mas... Muitas vezes no salão a gente junta, as clientes deixam lá quando querem doar, a pessoa fala eu quero doar, eu junto e a gente manda pro lugar também. Já, tudo sequinho, bonitinho, cheirosinho, cheirosinho. Agora tem um recado do Jean Dornelas pra você. Dá uma olhada aí. Gente, anunciar conosco aqui é sinal de credibilidade e respeito ao consumidor. E eu trago pra vocês uma novidade. A ASAS, na verdade, é um sistema de cobrança. Você, pequeno empreendedor, dono do pequeno comércio, até grandes empresas, que tem dificuldade em receber daquele pessoal que tá atrasado, coloque suas cobranças nas mãos de quem entende e faz tudo dentro do rigor da lei. Tá aí a ASAS. Eles fazem todo o cadastramento, enviam a cobrança, ela vai a cobrança por e-mail, por SMS. Olha, o pessoal é muito profissional e você vai estar cumprindo a lei e nós aqui, da Praça do Povo é Nossa, assinamos embaixo. ASAS, sistema de cobrança, esse pessoal sabe o que faz. Chega mais, Antônio. Existem jeitos mais fáceis de cobrar um cliente. ASAS, receber de seus clientes nunca foi tão fácil. É isso aí. Então no próximo bloco eu volto aqui pra gente cortar. Combinadíssimo? Combinado, já estamos prontos. Muito bem. Agora eu quero dar uma olhada no que os nossos telespectadores estão doando. Eu quero agradecer, nós recebemos mais de 500 mensagens de doação, mas a gente teve que separar só algumas pra colocar hoje no ar. Um beijo pra vocês que participaram e vamos ver. Já doei várias coisas, né? Já doei mantimentos, já doei dinheiro, já doei roupas, enfim. Mas a doação mais forte que eu acho que eu faço e que eu ainda proporciono pras pessoas é a doação de sangue. Isso proporciona esperança, cura, vida, né? Assim como a doação de medula que eu também já me propus a fazer. Então eu acho que a maior doação que eu faço hoje, e faço isso constantemente nos períodos periódicos que a gente pode fazer a doação, é a doação de sangue. Então eu acho que o importante que nós devemos fazer é doar o tempo. Doar o tempo de qualidade, seja pra uma criança, seja pra um adulto, seja pra uma pessoa da melhor idade. Que nós temos muito o que aprender, porque é um aprendizado que nós só vamos ter com os nossos anos de vida daqui 10, 15 anos. Mas se você tem essa oportunidade de poder coletar essa informação antes, eu tenho certeza que esses mesmos erros ou algumas falhas que tiveram essas pessoas, nós não vamos ter. Tô de volta, meio dia e 46, hoje a gente tá falando de doação. E já que o assunto é esse, a gente não pode deixar de fora a doação de sangue, né, gente? Que todo mundo fala, mas pouca gente faz. É um gesto de muito amor e carinho e é mais fácil do que a gente imagina. Vamos dar uma olhadinha quem é que pode doar. Quem pode doar sangue? Homens e mulheres com idade entre 18 e 69 anos, pesando mais de 50 quilos. Jovens de 16 e 17 anos também podem, desde que acompanhado do pai ou responsável. O doador precisa estar em boas condições de saúde, sem nenhuma ferida na boca ou algum machucado pelo corpo. Ele não pode estar em jejum, mas nas últimas 4 horas antes de doar, ele precisa ter comido apenas refeições leves. Não pode beber nada de álcool nas últimas 12 horas. E também não pode fumar nas últimas 2 horas antes da doação. Então vamos lá? Então vamos doar mais informações no site hemocentroriopreto.com.br Gente, eu doei, faço sempre a doação, já tá na hora de ir de novo. É muito rápido, é muito fácil, não dói, não dói. É a picada de uma agulha mesmo, normal, de tirar sangue. Não passa mal, não faz nada. Tudo ok, o pessoal lá é nota 10, vale a pena você ir lá. Hemocentroriopreto.com.br E a Aline, tá aqui do meu lado, a Aline é psico. Aline, o que significa para duas crianças de 6 anos, o que significa isso na vidinha delas, fazer essa doação hoje do cabelo, apoiadas pela mãe, que eu achei excelente isso, né? Não ficou com aquela coisa de que, ai não, não vai cortar, não. Vamos cortar, vamos doar, vamos ajudar o próximo. Sim, primeiro a gente tem as características das meninas, né? Da personalidade delas, isso já ajuda bastante, cada criança tem a sua e a delas se sobressai nesse quesito. Mas principalmente, sempre vai contar muito, a orientação dos pais, das pessoas em torno ali da família. Então, de apoiar essa ideia, de mostrar para elas a importância de doar, né? E que seja, como você disse, o tempo, o cabelo, quem é uma criança e não tem muito, mas aí elas conseguem enxergar que o cabelo já é suficiente. Ai, então vamos lá, vamos lá que chegou. Calma, Alex. O Alex é o rei das tesouras. Calma, Alex. Calma, Alex. Meninas, deixa eu pegar o microfone aqui, mãe, deixa eu passar aqui. Tudo certo, podemos cortar o cabelito? Sim. É? Você já falou para o tio Alex onde que você vai querer que corta? Não. Então fala, pode ser aí onde ele pôs a mão? Pode ser aqui, combinado aqui. Foi o combinado que vocês falaram antes do programa? É aí? Sim, é. É aí. Então daqui a pouco a gente vai para você, tá bom? Segura retinho, abaixa a cabeça. Baixa a cabeça. Para ficar um corte bem lindo. Ai, ai, ai. Lembrando bem, Mira, aqui a gente sempre tem que ter. Acompanhando, tudo certo, pode ir. Preparadas? Um, dois, três e... Já! Eeeeeee! Que linda! Olha isso! Olha o rabão! Olha bem, meu amor, olha o seu cabelo aqui. Olha aqui! Gente... Olha que rabão bonito! Abaixa a cabeça aí, só um pouquinho. Quer pegar? Não! Já pode dar para quem precisa. Você já imaginou uma menininha agora com uma peruquinha? Com esse cabelo lindo aqui, como ela vai ficar feliz? E olha como você ficou linda, gata! A gente já vai mostrar no espelho já, já. Olha, gente, que cabelão. Gabi! Mãe, e aí, mãe? Ai, mãe, 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 mãe! Gente... Cabelo cresce! Cabelo daqui a pouquinho já está de novo, grandão, de novo. Quando a gente fala de uma doação de um cabelo desse, a primeira pessoa a agradecer é a mãe, Mira. Não é? Às vezes o maior benefício... Sempre o maior benefício... Segura a cabecinha para baixo um pouquinho. Isso, para fazer o corte bonito agora, né? Agora é para a gente não mexer. Isa, a gente já vai aí, viu, Isa? Ai, ai, ai! Olha o cabelo da mana. Olha o cabelo da mana. Meu Deus! Virou um rabo agora o cabelo? Que bacana. Muito legal. Muito legal saber que isso aqui vai para uma outra criança. Muito legal mesmo. E como elas são corajosas, lindas! Vai valorizar o rostinho, com certeza. Elas vai ser mais fácil para cuidar, né, mãe? Olha que linda. Ai, que cabelo, gente do céu, que inveja. É muito cabelo, né? Que beleza, uma flor bonita, né? Alex, é raro ou comum até as crianças doarem assim como as meninas estão fazendo? Acreditem ou não, Mira, a doação por parte das crianças são mais fáceis do que pelos adultos. É, né? Principalmente quando os pais levam isso como uma educação dentro de casa, sabe? A valorização de doar aquele brinquedo que ela não usa mais, sabe? De ensinar que tem muitas pessoas que, tipo, às vezes passam fome para não ter o desperdício de alimento. Vamos lá! Ela conhecer outras pessoas. Vamos trocar? Depois finaliza o corte bonitinho, se precisar, mais alguma coisa. Vamos trocar de lugar agora. Troca de cadeira, Coutinho. Troca de lugar com a mana. Um, dois... Ai, meu Deus do céu! Ai, que linda que ela ficou. O dela eu vou deixar com a bolsinha? Não é? Pode. Fica de costa, Coutinho. Fica de pé. Tudo ok? Sim. Se está autorizado o corte... Abaixa a cabecinha. Ai, meu Deus! Então abaixa a cabeça. Vamos lá. Certificar sempre de que você... Eu acho que assim, para a doação ser legal, a primeira coisa é você saber que você realmente... A intenção daquilo. Olha lá, olha lá! Uau, 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 uau! Tá sentindo? Tá sentindo a tesoura? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eita foi! Olha aqui! E passa a mão no cabelo, passa a mão no cabelo. Ó! Rabato, Vi! Que show! Às vezes que é legal que assim, na maioria das vezes ela nem olhava para esse cabelo todo, né? E agora, imaginar que uma criança que não tem isso vai olhar para esse cabelo e passar a mão, vai voltar a ter aquela confiança maior, coisa e tal. Gente... Você ia ficar feliz de ver uma menininha que precisa de um cabelo que está passando por tratamento, que está carequinha, usar o seu cabelo. Vamos virar mais para cá para mostrar seu rostinho lindo, Alex? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Isso, isso. Você vai ficar feliz? Sim. Saber que tem outra menininha feliz também? Sim. Com o seu cabelo! Olha que legal! Será que a gente vai conseguir fazer você entregar para ela? A gente vai tentar. A gente vai tentar que vocês vão lá em Barretos e entregar. Mais legal ainda, você não acha? Eu quero ver! Já pensou vocês conhecerem? E você de cacho? Passa a mão aqui, você tem um cacho aqui. Sabia? Está ficando bonita demais. Muito bem, meninas. Parabéns, viu? Fiquei muito feliz, muito feliz. O que é legal, tem incentivado muito, que hoje, acho que o corte da moda sempre está sendo esses cabelos mais longos, coisa e tal. E olha que atual que ela ficou. O dela a gente já finalizou, que já tinha secado o cabelinho dela. Em dois minutinhos ela vai ter um novo estilo que vai causar entre todas as amigas. E vai ter uma criança mais feliz ainda com você. Ai, gente do céu, não aguento essas coisas. E aí, hein? Como é que é você ver isso que a Aline acabou de falar, que isso é principalmente vem dos pais, né? Essa assessoria e esse incentivo acima de tudo, né? Mas eu vou falar, está no coraçãozinho delas isso também, né? Porque tem criança que não corta de jeito nenhum, tem criança que não doa de jeito nenhum. Não doa uma boneca. Não doa nada. Não é verdade? E aí, como é que está o coração orgulhoso aí de mãe? Ai, nossa. Estou bem aliviada. Olha que graça. É que elas são muito lindas, né? Com o cabelo comprido, com o cabelo. E ficou comprido ainda. Ficou. Ainda ficou comprido. Ó aqui, gente. Deixa eu mostrar o que foi cortado aqui. Não foi pouco não, viu? Não foi pouco não. Foi o daí. Ó, os dois cabelos aqui. É que esse aqui já estava escovadinho, né? Bem comprido. Quanto tem aqui, Alex? Mais ou menos uns... Nesse de cá tem mais de 30 centímetros. Esse aqui tem quase 35 centímetros. Muito bom. E esse daqui, ó, mais de 20 centímetros. Muito bom. É mais do que a quantidade ideal para se doar. A pessoa pode doar a partir disso daqui, ó. Eles vão juntar várias páginas. É um trabalho muito legal. É, muito bacana. Hoje mais do que o trabalho da doação, tem o trabalho também das tecedeiras, que teve muitos cabelos doados, né? E a dificuldade maior estava em encontrar o pessoal que tecia esses cabelos. Sim, verdade. Então, é um trabalho... Muitas vezes a gente vai e faz campanhas também para cortes de cabelo. Eu fiz uma campanha uma vez, Mira, que eu consegui 76 cabelos. Ai, que máximo. Entendeu? Eu fiz uma caixa desse tamanho, assim, de cabelo. Ah, que gostoso, né? Porque isso aqui é tão importante para a vida de quem precisa, gente. E, ó, vou falar uma coisa. Esse cabelo aqui que a gente cortou, tá? Ele será enviado para o projeto Fios de Esperança, tá? É um projeto maravilhoso, que sempre está com a gente aqui no SBT e você. Quero aproveitar e mandar um beijo bem grande para a pastora Aida, que faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Então, você aí de casa, você se sentiu incentivado, né? Criança, adulto, está com o cabeleiro aí, vai cortar? Chega de ficar com o cabelo grande? Você pode acessar fiosdesperança.com, que é o site deles direitinho. Ou, então, mais informações nesse telefone que está aqui embaixo, tá bom? É só você telefonar no 3224-1721-DDD17 e conversar com eles. E que eles até retiram o cabelo, se você quiser. E até cortam, se você quiser, porque eles têm também uma super parceria, tá bom? Então, isso que é o gostoso. Aline, eu queria a tua opinião pelo seguinte. Aqui as meninas cortaram o cabelo, uma coisa importante. Mas aquilo que eu falei, que tem criança que não doa nada, né? Tem um brinquedo quebrado lá, não consegue doar. O dia das crianças está chegando, tanta gente precisando. Como que os pais conseguem incentivar os filhos a fazerem isso? A realmente abrirem mão daquilo que não usa mais? Primeiro, entender com a criança por que ela não está doando, né? Por que ela não quer doar o brinquedo? Qual o apego com aquilo? E aí, talvez, fazer uma troca com ela. Se você fizer essa boa ação, a gente pode pensar em uma recompensa, pensar em algo ali. Certo. Ou pelo menos para que ela comece a entender o quanto que faz bem doar. Propor para ela, pelo menos, uma experiência de doação. Tá. Falar, vamos doar um? Tá. Vamos doar todos, mas pelo menos um? Vamos fazer o teste, ver como você fica, como que a pessoa que vai receber fica. Show. Talvez seja assim que comece. Aline, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso para você. Até a próxima. Lucas, muito obrigada. Alex, obrigada. Pode ir finalizando aí. Meninas, amei conhecer vocês. Meus parabéns. Vocês são muito corajosas e estão ajudando outras crianças que nem vocês. Parabéns, viu? É que linda. E mãe, parabéns também. Linda, linda, linda. Obrigada por ter vindo, tá bom? Pode ficar aqui pertinho das filhotas agora. Pode ir finalizando aí que a gente vai acabar com vocês. Quero só te contar rapidinho o que vai ter no programa de amanhã, porque é sexta-feira, né? E a gente vai falar sobre a ressaca. Pois é, quem nunca, né, acordou com aquela ressaquinha, o que a gente vai fazer, mitos e verdades e tudo mais. Também vamos bater um papo muito bacana com a Cecília Matias. Ela tá aqui na nossa cidade, ela é participante da terceira temporada do Barbecue Brasil e vai contar todos os bastidores pra gente. E música boa, um belo modão pra animar nossa sexta-feira com Bruno e Humberto, ok? Então espero vocês ao meio-dia e 15. E eu quero falar, ó, doi amor, doi carinho, doi tudo que você tem de melhor. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa pra doar dentro de você ou dentro da sua casa, tá? O ganhador é sempre a gente, né? Quando a gente doa, a gente recebe, é uma sensação maravilhosa. Então, fica com Deus. Um beijo grande, Alex. Obrigada, obrigada, meninas. Adorei o programa de hoje. Olha como ficaram lindas. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.